E aí galera do YouTube aqui é o bolinho trazendo mais vídeo para vocês tô trazendo jogo novo online ótimo Pokémon trazendo com o lado com outro parte do canal lado e e aí galera beleza que quem fala é o lado e toque no vídeo do bolinho né bolinho e vamos dar um ok aqui tô aqui eu agora eu tenho que escolher meu Pokémon é você sabe o que que é Pokémon bolinho não muito bem meu Deus o Thiessen Bieber é um babaca é um babacão posse de música a menina 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 vídeos lá que eu posso né jorge pokémon né se você visse nessa saberia como jogar né ó peraí fica aí olha é assim bolinho ó tô indo aí deixa eu ver se eu tô gravando esse bíblio é uma vaca como que tá o teu nome lá de sketch um cadê você tô aqui tô aqui embaixo onde achei você achei você ó você vem aqui ó ó tá ligado ali no lado que tá escrito pokebag em cima de perto de opções lá meu deus bolinho sabe o botão de fechar de fechar o xizinho lá em cima então vai descendo o mouse vai ter lá embaixo o pítulos achou meu deus bolinho olha coloca o mouse no coloca o mouse em cima de mim tá aqui agora vai para o lado deixa eu ver direito esquerdo vai para o lado direito na tela o meu lado e eu tava no lado esquerdo achou opções stop quest opções isso agora em cima de opções em quest e do lado e do lado de quest tem uma mochilinha clica com o botão direito nela direito beleza cliquei apareceu dinheiro que você tem um monte e uma pokebola clica nessa pokebola e arrasta lá naquele cubinho do lado da pokebag eu cliquei ela não vem junto mano se aperta segura e arrasta lá do lado de sou sabe aqui embaixo embaixo porque pega que tá escrito cap e do lado de cap tem um bloquinho se coloca lá não não a foi demorou mais bem cadê você sei lá o meu personal tá andando sozinho meu deus bolinho usa a seta do teclado para andar com ele vem aqui agora aperta com o botão direito em cima da pokebola agora aperta com o botão direito de novo agora vem aqui na enfermeira joy escreve hi ou oi pronto aí enche a vida do teu pokémon vem aqui e esse aqui bolinho sua anta meu deus do céu meu deus do céu ai que bosta velho ó vem aqui me segue escreve correr e aí agora vem e aí 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 e clica com o botão esquerdo na pokedex e clica com o botão direito no dog drill ali e aí botão esquerdo na pokedex e aí o que botão direito lá no pokémon ali o bolinho não esse pokémon e aí 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 o dia e aí e aí agora você vai ter as informações do pokémon Faz isso no teu Pokémon agora Ih, matei Não tô brincando Apareceu Beleza Agora vamos Olha Vem aqui, bolinho Cadê eu, bolinho? Ah, seu pai Vem vindo aqui Sai, meu de equipe Clica com o botão direito Em cima de um desses Pokémon aqui Menos o meu, né? Tipo, clica nesse Odish aqui Com o botão esquerdo Agora fica apertando F1, F2, F3 F1, F2, F3 Nossa, matou ele Agora clica com o botão direito em cima dele Não apareceu, ele dropou alguma coisa? Não Agora clica com o botão direito na Pokébola e com o esquerdo nele Não, sua Anta Não, sua Anta Não, a Pokébola do teu Pokémon A outra Pokébola da mochila Rápido, antes que ele suma Sumiu Ah, só porque eu tinha achado agora Tenta matar esse daqui de cima Essa planta Não, esses aí não Esses aí são fêmeas Mata esse daqui de cima aqui Pega o teu Pokémon primeiro Teu Pokémon, Bolinho Sua Anta Eu morri? Teu Pokémon, cara Cara, deixa eu me chamando na frente Galera, eu vou dar uma pausinha no vídeo Eu já chego aí Meu Deus do céu Eu cortei só to uma pano aqui E eu não capturei nem um Pokémon Que é uma merda mesmo Eu tô sofrendo capturar um Que eu não capturei nem um ainda Eu tô puto já Ô Bolinho, isso aqui é um Pokémon meu? Como que eu faço isso? Te mato? Te dou um Pokémon, se quer? Qual? Um Krabby Manda, manda Deixa eu ir aí Onde é que você tá? Se faça Moe E sim Eu ainda tô tentando capturar Aquela merda de Gloom Eu vou morrer Ah não Matei Se você morrer Você perde experiência Só pra constar Exemplo Você tá no level 13 Se você morrer Você volta pro 12 Nossa E aí, isso é chato Não capturo nenhum Pokémon E se eu tentar capturar uma fêmea? Ah, a fêmea é o pior, cara Fêmea É assim Se você quiser capturar a fêmea pode tentar Fêmea tem mais vida E macho tem mais ataque Qual que você prefere? Qualquer Pokémon que eu capture já tá bom Então Nem vou tentar atacar Não, vou lá atacar esse Kink E se acabar minhas Pokéballs? Daí... Daí você comprar mais É porque já só tem... Ah, agora se essa foto você me perguntar como é que compra Pokéball Não, é que tem 11 Eu não quero ver um Gloom fêmea Então galera Eu vou mostrar a primeira quest do jogo então agora Não vou ficar esperando o bolinho pá Que vai demorar demais Nossa, é sim, é sim Cadê você, véi? Ah, não capturou nem fêmea Ah, vai cagar então Ah, quem que me mandou mensagem? Aff, véi Todo mundo me convida pra jogar Farm... Farm Hero Saga Que porra é essa? Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Cadê você? Vem voltando pra cá Que eu vou te dar um Pokémon, vai Tô meio que perdido Beleza, tô quase chegando na porta Beleza, tô aí em cima da ponte Calma aí, eu vou tentar com o track aqui Meu Deus, Paulinho Achei você Ó, cê quer esse daqui, ó Tá vendo esse daqui, ó? Qual? Esse daqui que tá atrás de mim Esse Krabby É Eu tenho ele e tenho Esse daqui que eu posso te dar Coloca o melhorzinho Esse daqui Então manda esse Ó, aperta Ctrl Vem, vai lá no teu dinheiro Aperta, segura ele E arrasta pro lado E deixa tipo Uma, um dólar pra mim Deixou um dólar Agora Aperta Segura Ctrl Botão direito No dinheiro Trade Wifi E clica em mim Não Pega de volta Vou te ensinar a dar trade É só você arrastar É só você arrastar pro teu inventário Essa nota aí Aí, agora Clica no dinheiro Segura Ctrl Clica no dinheiro Trade Wifi E clica E clica com o botão Direito Esquerda em mim Mano Carta de volta Carta de volta Ó, bolinho Segura Ctrl Segura o Ctrl Clica em alguma coisa Que você tem Alguma coisa que eu tenho? É, clica em qualquer coisa Que você tem Clicou? Mano Clica na Pokébola E arrasta pro lado Escolhe uma só dela Escolheu? Aham Agora segura Ctrl Sua anta Cata isso daí De volta Ah, que bolinho Deixa eu compartilhar a tela pra você Você é muito burro Você tá vendo? Tô Ó, você faz isso Você clica E arrasta pra cá Escolhe uma Daí essa uma vai ficar aqui Tá vendo? Aham Aí você segura Ctrl Clica em Trade Wifi E clica em mim Entendem? Ah, agora eu entendi Beleza E dificuldade Eu vou Não, como que é a história? Clica, segura e arrasta pro lado Pra um bloquinho que esteja vazio ali Como é que eu escolho uma nota mesmo? Clica na nota e arrasta pro lado Num bloquinho que esteja vazio Não no chão Num bloquinho que esteja vazio Daí escolhe só uma E clica em mim Aleluia, bolinho Agora clica lá em Accept Deixa eu ver se é esse Pokémon Clica em Accept Aonde que é isso? Lá embaixo apareceu um Crianelo escrito Trade Clica em Accept Ah, Accept Beleza Calma aí, eu vou ter que parar a gravação de novo Porque meu irmão tá chamando Já chego aí Que posto Voltando aqui Só isso Ué E eu, cadê Eu, tá no meu mochilo o meu Pokémon? Tá Vê lá se tá lá Tá lá Não Então vê lá em cima em Coins, sabe? Em cima da Poké Bag Vai indo pra cima e vai em Coins Coins? Coins Achei Clica lá que provavelmente vai tá lá É, lá aqui Vou arrastar pro mochilo Muitas, muitas vezes acontece Só porra de bug comigo E um dia eu fiquei puto Porque eu achei que o Pokémon não tava Então eu fui procurado E eu achei ele lá em Coins Beleza Mesma coisa acontece Quando você for comprar com o cara no Merchante Pode ser que apareça lá em Coins também Beleza então galera Vou mostrar a primeira quest do jogo Se vocês quiserem ver o lado do Lades aqui no vídeo Ou ele jogando Vai tá na descrição do vídeo Aham A mesma coisa Se vocês quiserem ver Ô bolinho vem aqui ó Tá ligado quando você mata o Pokémon E daí você aperta com o botão direito E cada coisa que tem dentro dele Aham Desce aqui Você faz isso né Aham Mais ou menos Então vem aqui Escreve Hi E depois Trade Já aí o que? Não Escreve de novo Hi E agora Escreva D-R-A D-E Gra-D Deixa eu mandar no Skype Trade Já foi Já foi? Então clica de Sai daqui Sai do Do Merchante Vem pra cá Aí agora volta Faz a mesma coisa de novo Clica lá em DeFalche Escreve Hi E Trade Tem que ser lá em Default Ou funcionou? Não Não Tem que ser em default Eu tava no Beleza Hi Tudo junto Separado Tudo junto Não Hi Escreve Hi E aperta Enter Ah Agora escreve Trade E aperta Enter Trade é default Olha lá Tá escrito no cara Diga Trade Viu? T-R-A-D Escreveu? Escreveu Trade Apareceu lá embaixo Um troço escrito NPC Trade Não apareceu? NPC Aham É Clica lá em Cell Aonde? Lá embaixo do NPC Trade Tá escrito Bui e Cell Tá vendo? NPC Trade Bui e Cell Aham Clica em Cell Clicou? Aham Agora clica no primeiro que tá lá Clicou? Primeiro? O que tá escrito no teu Seed né? Provavelmente é Seed Seed aonde? Mano Deixa eu compartilhar a tela Jesus amado Cara Eu tô aprendendo a jogar Não me culpem Tá vendo? Tá vendo? Aqui Aham Clica em Cell Clica no primeiro E clica em OK Daí você sobe Clica nesse E clica em OK Daí você sobe Clica nesse E clica em OK Pronto Agora você vendeu Daí você clica em Bui Ou Buy Tanto faz E aqui vai ter Great Ball Você seleciona o máximo Que dá e clica em OK Ok Beleza Entendeu? Aham Mais ou menos É Vai no primeiro Clica em O primeiro você clica em Cell É Você clica em Cell Daí depois você clica no primeiro item Que tá lá E vai em OK Ah Eu vou ter que digitar Hide de volta Beleza Cell Vai no primeiro Vai lá no primeiro É Depois no segundo é É só ir fazendo isso Vai vendendo Todos os que tiver branco lá Você vai vendendo Bosta Aí Foi vendendo É Não tava dando aqui Cara É só você clicar lá E clicar em OK Mano Meu Deus Que dificuldade Cadê Eu tô clicando Ah ok Compartilha Entendeu? Agora você tem que ir lá no início E clicar em E clicar nele e clicar em OK Pra vender Entendeu? Aham Tá conseguindo? Mais ou menos Depois você vender tudo Você clicar no primeiro lá no início E vai e clicar no primeiro lá Que é Great Ball Daí você seleciona tudo lá e clicar em OK Ah depois eu cliquei nisso Eu faço o que? Você vendeu tudo? Vendi Clica lá em Buy Ou Buy Clicou? É Não Peraí 3 3 Meu Deus Do céu Aí apareceu Vou ter um ataque cardíaco Velho Clica lá no primeiro Que tá escrito Great Ball Tá vendo? Aham Ele tá ali Great Ball Ok É Não Clica na Great Ball Daí embaixo vai ter tipo uma barra Sabe? Pra você rolar Deixa ela no final lá Calma aí Compartilha a tela aí Bolinho Bolinho Calma aí Você é um babaca Babacão Um babacão Beleza O que que é? Ó Você clica em Buy Clica em Buy Clica lá Clica em céu Céu? Aonde que tá? Clica lá em céu Do lado Meu Deus Aê Beleza Fecha isso daí Fecha Clica lá na Poké Bag No Pokémon Na tua mochila É que tá Tá Ô Bolinho Você já jogou alguma coisa na tua vida? Aê Clica em Coins Aonde? Lá em cima Em cima da Poké Bag Lá em Coins Em cima Em cima disso daí Aham Apareceu Ah Bolinho Sério Eu não vou mais jogar com você Cara Fica lá em cima em Coins Cara Clica Aqui Não é aqui Aê Naquelas Poké Bola Que tão ali Pro teu inventário Aí eu vou Parar de compartilhar Meu Deus Então para logo De compartilhar Hã? Então para de compartilhar Logo Aê Agora parou da bug Então galera Aqui é a primeira Quest do jogo É só você entrar No meio daquelas duas Árvores Pra você sair Você clica aqui Em Hope E clica nesse escurinho Aqui Daí você volta É no meio Dessas duas árvores Você entra Você entra Aqui Daí você clica Bem aqui Nessa segunda faixa Amarela E você vai entrar Como você é nível baixo Né Você vai fazer essa quest O que eu aconselho Você fazer Coloca outro Pokémon Aqui Escreve correr Deixa tipo No Ctrl V Sei lá E corre Só faz isso Porque você vai morrer Ok Morreu Outro Pokémon Invoca o outro E continua E já deu Acho que 20 minutos de vídeo Bolinho Você tá falando Baixo demais É Já deu 20 minutos de vídeo Eu acho que Eu vou encerrar por aqui Eu acho que é 20 minutos Meu Deus Cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aê Conseguimos É Eu vou encerrar por aqui Peraí 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 Nem encerra Sai da frente E aqui tá Aqui é Stone de Fogo Aqui é Stone de Água E aqui é Stone de Llama Daí é só você clicar Com o botão Esquerdo Em cima De uma delas E aqui apareceu Você ganhou uma Water Stone Ela vai aparecer aqui em Coins Aqui ela E é isso O que eu aconselho Fazer também Aí você entra aqui Você vem pro CP O que eu aconselho Você fazer Vem aqui em cima Nesse DP Clica com o botão direito Nele E coloca A tua Stone Aqui dentro Ok Só isso então Quando você for usar Ela é só você tirar Ô Bolinho Você tá aí? Tô Tava esperando Ter o nome de falar Pra encerrar o vídeo Ah tá Falou aí galera Ô Bolinho Gamer Dando tchau Você vai encerrar o vídeo Também lá Então é isso galera Aham Então é isso galera Comentem Avalinem Like Deslike Pra outros Deixem um comentário Basta a sugestão Se gostou menos do vídeo Adicione seus favoritos Inscreva-se no meu canal E fiquem com Deus Fui Valeu galera Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho